Nós estamos na ponta do Catuíri, ponta do Catuíri, que tem que fazer a... eles tem que aqui passar o canal aqui do rio. É interessante que o rio é muito largo, é imenso, mas pra navegar com esse barco aqui tem que ser por aqui. Aqui essas madeiras aqui, essas varas é que estão marcando a profundidade aqui, ó. Eles são obrigados a passar por aqui. Olha a imensidão que é, mas não dá pra passar por lá. Se passasse por lá eles iam encalhar. Tem que seguir essa reta aqui. Aquele barco que tá vindo lá atrás tá seguindo o mesmo trajeto que nós passamos. Seguindo a marcação feita pelas madeiras. Tá cheia, quando o rio tá cheio, pode passar por qualquer lugar. Mas agora com o rio secando, o único jeito é passar por aqui, ó. E aqui tem... tem o pessoal... o pessoal que é especializado, que é pago, conhece o rio pra fazer essa demarcação aí de aonde é raso e aonde é fundo. Esse cara não tá de eleição lá no primeiro. É? Tá não. É uma eleição que não tá toda. É aquela linha que o prefeito deu pra escola, que tá aí, que é nada que o prefeito do cara não tem. É, porque tá interno. Tá vendo? Se eles acabaram com aquilo, não tem outro. É. O cara ficou interno aí, ó. O que é isso? Que ele nem é mais. Ele é um motor. É o motor. Escolar? Vamos lá, cá atrás. Escolar. É o ao ventre aqui, né? É o ao ventre. O que é né? É nessa lá. O que é só um motor mesmo? Tem problema. Isso aí. Tá aí. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? É baciamento tá na cidade, né? Não. Obrigado. Obrigado.